Ah, tá recarregando Ligou o hack Ligou o hack, o que é isso? Nem vou botar de highlife no vídeo E aí galera, beleza Voltando aqui pro point blank Vamos jogar o maior desafio e o porto acaba Eu queria jogar a minha Station Pra diferenciar, mas Fazer o tributo ao porto acaba É isso aí Vamos jogar do CT Como é que vai pro outro lado? Trocar lado Beleza Pode ser TR também, de repente Não, de CPF Não sei Tô de volta depois de uns Quase 10 anos Enfim, vamos lá, vamos parar de enrolação Eu vou jogar de SC 2010 Porque nós estamos em 2024 Sim Eu ouvi falar que algo não é mais tão boa Então vamos jogar de SC Vamos ver Eu me sentindo extremamente pesado Meu Céu Começamos com Headshot Cara, vamos pros... pros... como é que é o nome? Os caveirinhos, né? A granada tem Não vai conseguir assim Não vai conseguir assim Realmente... não? Ahn... essa arma aqui ainda assim não é tão simples de jogar não Deixa eu falar Não vai conseguir assim Estou em criar 8 barra 3 com os bots Tentar de pistola, vamos ver Tinha com certeza que eu tinha acertado Olha, realmente Hum... dá pra botar uma pistola melhor? Ahn... Não faço ideia de que pistola seja essa Mas vamos ver Não faço ideia de que pistola seja essa Pouca bala Ahn... Ahn... Rheheh... Não sei se eu estou preparado pra este jogo Vou matar na... fazer um frag aqui na... na grava Ainda é assim... eu sinto meu personagem... Muito estranho. Nem foi jogado. Vou mirar um pouquinho mais para baixo de repente. Jogador de SC. Tem 10 minutos e tem quase sem tempo. Vou fazer uns frag na grana. Acho que é baciante que essa arma é você mirar mesmo. O scope. Se você for com a mira aberta é melhor apertar. Tipo assim. Olha, está recarregando. Pegou o rack. Pegou o rack. O que é isso? Nem vou botar de high light no vídeo, né? High light matando o bot. Nem vou botar. Pegue a linha na granada. Na nade. Tem pouca bala essa arma. Tem pouca bala essa arma. Tem pouca bala. Tem pouca bala. Então... Veio! Não vou não agachar Tu. Troquei de arma. Uma hora vai. E essa Hun. уco. k Pra quem está super acostumado a jogar esses inimigos, não é roubado mesmo. Tá gravando? Uhum. É para os bots. Ah não. Não entendo que eu peguei. Não entendo que eu peguei. Não entendo que eu peguei. Uhum. Acho que não tem muita vida. Acabou o barco. Quatro minutos ainda de sofrimento dos telespectadores. Uma travada sinistra. Xe. Mulher. Usando. Vá-loss. Cá-la. No outro. E naquilio. Cá-la. Pegou a mirada. Vá-la. Uma vez. Um... O caminho. Ah, fala nisso? Ligou, né? A estética da fase é bem menor. Não sei se as minhas configurações de vídeo estão boas. Tipo, ideal para o meu PC, né? Maneiro para ser eu jogar. Vai acessar e depois tu vai cagar. Vai repetir. Treina com um e joga com o outro. Mas sim, acho que vou jogar com o outro. Só para, sei lá, ver... Vou apertar esses caras. Espera aí. Falando nisso, eu vi que parece que o meu inventário está cheio. Fire in the hole! Então, vim pra minha ass. Dando 30 maias. Dando 30 maias. Meu Deus. Um pouco muito. Um pouco muito. Um pouco mais. 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 E aí, foi sorte! Que habilidade! Por que não? Deve dar essa arma muito estranha! Sim, tá assim! Tá curto! Nossa, finalizei com chave de ouro! Contra os boates, eba! Beleza! Eu vou tentar ir numa sala normal Com outra arma Pode ser o meu mapa Pode ser o meu mapa Vamos com a... Um diáugue, só pra... Ver a diferença Acho que meu time tá levando cura Só acho Eu ainda me sinto muito lerno Para jogar Não tem granada Não tem granada Deve matar os caras de vermelho Tô com 50 de vida Sem que nem vi nada Pera aí Acho que eu tinha que ter visto o gráfico primeiro, galera Acho que eu vou... Dançar com esse gráfico Mano... Ha! Eu acho que aquela ali É a tal da Pindade De 50 de zonas Ainda assim, mano Ha! Nem me bater a cara Acho que eu quero ver um pré-fire Não é possível Quero ter tirado consciente Ha! Sim! Na hora Ha! Acho que eu vi Acho melhor ter terminado ali Ah! Aqui tem 120, obviamente E... E... Of course Tem... Fang Blade Também Macho que eu acho que é Minha só nasce aqui Que raiva Olha isso Cuidado de cara azul ali Minha eu tô acertando os Hs bolado Porque nem era pra tá acertando isso Cadê? Não sei onde é que eu tô aqui Eu tô aqui Of course Essa é a minha arma Olha aqui Ah! A cena é que porra de armas Muito igual Por que era aí? Tem um negócio de peruca Esse jogo tá... Esse jogo tá... Esse jogo tá bizarro Hum... Não sei se... Não sei se uma DM normal não dá uma boa ideia não Ah, cara! Para de nascer aqui, velho! Oh, meu Deus! Game Stopper! O que é que vai campear não é? Tome assistência! Ai ai ai... Vai acabar assim... Perno tem pra garfar mais nunca... Qual é que foi o tiro aí? Blu T... Vem! Seu barra 7! Vem morar de pé irmão! Ah é, by the way, estou jogando para ganhar essas mulherzinhas aqui, já ganhei a Pistolão Dourado sem unidades, vou dar uma olhada quanto é que eu tenho aqui, revelar o inventário, whatever, bom, é isso aí galera, vai ficando por aqui, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo, vamos ver se vou voltar com Point Blank, será que ainda tem algum inscrito, alguma viva que assiste Point Blank no meu canal? Descobriremos, enfim, valeu, falou, até mais.